Hoje, eu tô arrasada, Ivete. O que foi? Eu tenho certeza que a Camila tá se envolvendo com o Edu. Que ela tá gostando dele. Eu só não sei se ele tá correspondendo. Ou se isso é só ela que tá fantasiando. Laços de Família, em Vale a Pena Ver de Novo.